A CIDADE NO BRASIL Deixou de lado toda a revolta Que espelhava o inimigo em cada mente só As casas e amigos que eram novos Faziam parte do cenário envelhecer Todas juras se tornaram jogos Que a promessa oprimida não lembrava de vencer A ferida aberta vai além da morte Toda cura incerta aprofunda o corte Corpo foi a guerra Lutar sem mesmo acreditar Pois a sua casa estava ali Naquele outro apareceu Corpo foi a terra E encontrou o seu lugar Eis que o descanso veio enfim Ao passado agradecer O céu estava lindo aquela noite Dançavam as estrelas para despedir Uma vida toda pela foice E o meu melhor momento é a hora de partir Dizia abraçando a sua arma Aquela que o trouxera e o deixara ali Não somente a ele como a muitos Que lutaram pelas posses não podendo usufruir Ouvem desta morte Querem a vingança Mas o seu desejo Nunca foi matança Corpo foi a guerra Lutar 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 sem mesmo acreditar Pois a sua casa estava ali Naquele outro apareceu Corpo foi a guerra Corpo foi a terra E encontrou o seu lugar Eis que o descanso veio enfim Ao passado agradecer Ao passado agradecer Corpo foi a guerra Corpo foi a guerra Lutar sem mesmo acreditar Pois a sua casa estava ali Naquele outro apareceu Corpo foi a guerra Corpo foi a guerra E encontrou o seu lugar E encontrou o seu lugar Eis que o descanso veio enfim Ao passado agradecer Ao passado agradecer Diz que o descanso veio enfim Ao passado agradecer Corpo foi a guerra Eu quero que te deixe Ora agradecer Diz que o descanso veio O descanso veio O de queiros O descanso veio E a meia O descanso veio E de que o descanso veio De que o descanso veio Asconto veio Asconto veio Música Ele acordou e viu a bela história se enterrar Esperançou retornos de conquistas Ele chorou as gotas de um amor a definhar Mas procurou as águas nunca vistas E o corpo foi pelo mar Deixando as certezas no passado Permitiu carregar Pelo azul turvo de um futuro amado Corpo foi mergulhar Nas tempestades de ondas imprevistas Permitiu carregar Pelo azul turvo sem a terra vista Fortificou Os ombros contra as fúrias que virão Mas respirou o vento da harmonia Lutou por paz Sofrendo tormento ao coração E submergiu E submergiu Nas águas que viviam Música E o corpo foi pelo mar Música Deixando as certezas no passado Permitiu carregar Pelo azul turvo sem a terra vista Pelo azul turvo sem a terra vista Corpo foi pelo mar Deixando as certezas no passado Permitiu carregar Pelo azul trufo de um futuro amado Corpo foi mergulhar Nas tempestades de ondas imprevistas Permitiu carregar Pelo azul trufo sem a terra vista Pelo azul trufo sem a terra vista Pelo azul trufo sem a terra vista Ruas e mais ruas, os pés quentes, peles nuas nesta noite iluminada pelas velas adornadas Quem diria dia que o momento chegaria em que o sol se torna fraco comparado a euforia de quem vê Ave, 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 ave Saindo da cidade expulsada por vontades das pessoas tão sedentas De diversas as idades, muitas delas corajosas e algumas tão covardes Mas todas se unirão nesta pura irmandade de quem vê Ave, ave, ave Pecar, pecar, pregar, trair, matar Sorrir, chorar, beijar ou se cortar Amar, correr, andar, gritar, cantar, errar ou discordar Vai-te embora indesejada Vai-te embora mal amada Expulsem todos a mulher E acusem pelo que quiser Expulsem todos a mulher E acusem pelo que quiser Chuva cai sobre a menina que abraçou a tristicina Nessa ponte abandonada pela alma foi tentada Dando fim ao sofrimento Se entregou pelo momento E do céu ouviu perdão Ao se extinguir ressentimentos De quem vê Ave, ave, ave Morrer Amor Do céu ouviu perdão Os olhos marejados de quem a mim negou Três vezes não bastaram para despedir o amor Os meus pés no sol ardente, meu corpo a sangrar Os gritos insolentes pretendendo me calar Mas que atestou Pois nada que disser Irá retribuir O preço alto deste meu agente Madeira retirada do tronco que criei Ao servo é pedida que mate o seu rei Pela criatura impura Perante a lei que fiz por estas Fui julgado um blasfemo e infeliz Mas que atestou Pois nada que disser Irá retribuir O preço alto deste meu agente Agir Os teus altos cobriram A grande queda desta multidão Os teus altos cobriram A grande queda desta multidão Alguém Os teus altos cobriram Teus altos cobriram Até o teu sorris Teus altos cobriram E o beijo não é meu, não é meu Mas é seu, beijo meu filho Morte e rei sobre mim E o beijo não é meu, não é meu Mas é seu, beijo meu filho Então sou o hereto E o beijo não é meu, não é meu Mas é seu, beijo meu filho E o beijo não é meu 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 Amada As tuas grandezas se estendem em sangue jorrado Os teus belos olhos dissipam o mal deturpado Descorrem por livres Não sofrem declives Na plena existência, inteira verdade O amor é regente na simplicidade Outrora foi vista a plena saudade De tempos de morte e de crueldade São fracos guerreiros que sobreviveram São homens formados que não pereceram Lutaram por terra e esta enterrou A cada matança A cada matança dois corpos cobrou Amada A tua beleza é pura e imaculada Percebes as atrocidades já realizadas Me livre das falhas Apague as falhas Apague as falhas Tu és a água Que tiram de mim Sou o poço fundo Que nunca tem fim Venha agora Me veja chegar Vão cobre alma Vão cobre alma A se desnudar A se desnudar A se desnudar Tu és a água Que tiram de mim Sou o poço fundo Sou o poço fundo Que nunca tem fim Sou o poço fundo Que nunca tem fim Que nunca tem fim Venha agora Me veja chegar Meu velho cobre alma A se desnudar A se desnudar O poço fundo Ou o poço fundo A se desnudar Que nunca tem fim Ou o poço fundo Amém. Amém.